Boa tarde, fiel, tudo bem? Um abraço a todos, que todos estejam bem, vamos falar de Corinthians. Rapaz da sessão de treinador do Corinthians, está parecendo aquelas montanhas russas, né? Fortes as emoções. E agora, pinta uma nova história de Jorge Jesus. Muito bem apurado pelo Manfio, da identidade corintiana. Parabéns para o Manfio. O crédito é dele. E a gente vai trazer para vocês a informação aí. Mas antes de tudo, roda a vinheta enquanto você se inscreve no canal. Deixe aí, né? Seu like, vai no sininho, clique em notificações, clique em todos. Para receber notificações dos nossos vídeos e também, tá? E também das nossas transmissões ao vivo das partidas do Coringão. Tá ok? Voltamos com a informação. É isso aí, fiel. Boa tarde a todos. Vamos falar de Corinthians. Já se inscreveu no canal? Deixe o seu like. Eu agradeço. E já deixe aí também o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. A questão da busca por um técnico no Corinthians, cada dia toma proporções assim inesperadas, né? Não que o Corinthians já esteja fechado com Jorge Jesus, nada disso. Mas pintou uma informação aí que dá um certo alento. Será que ele pode realmente pintar no parque? E o Manfio procurou, se não me lembro, junto ao GE, não me lembro bem. Mas eu vou trazer aqui para você, que o Manfio trouxe a informação de identidade corintiana. Lembrando, em momento algum o Manfio cravou. Em momento algum o Manfio cravou o JJ no Corinthians, tá ok? E nem falou em negociação. Ele trouxe uma informação, deixa bem claro, que pode nos dar um alento de Corinthians. Pode voltar a conversar com o Jorge Jesus, tá? Então a informação é importante, deixando claro que ele não colocou o JJ no Corinthians. Ah, o Marcão falou de você, Manfio. Não foi nada disso. Um abraço para o Manfio, que ele recebeu a informação e a trouxe muito bem. A informação é importante que o Manfio apurou do GE, que se o JJ assinar com algum clube antes do 1º de março, ele perde os salários do Benfica. Mas se assinar após o dia 1º de março, ele continua recebendo as parcelas do Benfica normalmente, tá? E não teria problema algum, porque isso parece uma cláusula contratual que liberaria Jorge Jesus para o Corinthians. Desculpe. Uma cláusula contratual que liberaria Jorge Jesus para qualquer clube a partir de 1º de março. Eu não tenho essa informação, mas parabéns para o Manfio, conseguiu apurar essa informação. Isso é importante, né? Parabéns aí para a identidade corintiana. E lembrando, tá? Isso não quer dizer que o JJ já está no Corinthians, não era disso. Mas é uma informação interessante, muito interessante, porque muito se fala em treinador, né? Há quem diga que o treinador já está contratado? Se for isso, eu acho uma irresponsabilidade enorme ficar um mês sem treinador praticamente. A não ser que tenha uma baita justificativa, né? Será que é Jorge Jesus? Não sei. Será que o Corinthians vai retomar os contatos com o JJ a partir de 1º de março? Também não sabemos. Mas é uma janela, é uma abertura para que o Corinthians possa voltar a procurar o Jorge Jesus. Quero agradecer a um amigo meu em especial que eu construí o contato do treinador Luiz Castro. E nós estamos tentando estar em contato diretamente com o Luiz Castro para dissolver essa questão Corinthians e Luiz Castro. E assim nós vamos ter a informação direta da fonte, né? Direto. Vamos beber água na fonte, tentando falar com o próprio treinador. Então, estamos aguardando. Mais tarde eu vou fazer esse contato e à noite eu trago para vocês. Então, a informação, gente, ela é muito importante, tá? Que o JJ, segundo o Máfia Purô, se eu não me engano, junto ao GE, se eu não me engano. Parabéns pela identidade corintiana, pela informação. Isso não quer dizer que JJ é o novo treinador de Corinthians, nada disso. Nada disso. Mas que o treinador, caso ele volte a trabalhar após 1º de março, ele não perderia, tá ok? O direito de receber o que ele vem recebendo do Benfica até junho, se eu não me engano. Tá ok? E ele poderia já estar trabalhando em uma outra equipe. É uma cláusula contratual que existe na rescisão dele. E isso é um alento para o Corinthians. Pô, se o homem pode trabalhar a partir do 1º de março, será que toda essa loucura está se esticando até 1º de março? Será que só após 1º de março, teremos uma resolução definitiva de quem é o treinador de Corinthians? Será que é essa a abertura que o Corinthians está esperando? Será que é essa a grande novidade que teremos aqui uma semana? Não sei. É uma possibilidade? Claro, o Corinthians já tentou duas vezes falar com ele. Em uma, ele foi reticente de dizer que só trabalharia em maio. Foi o que fez com que o acordo não rolasse. Mas, diante dessa informação, claro, cria-se uma expectativa do JJ aportar no Corinthians. De repente, ele vem aqui e desembarca no Corinthians e está aqui o novo treinador. Tá? É uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade, sim. É uma possibilidade que passa a ser real devido, né, a questão do Corinthians é um time de massa, ter um bom time. O time titular do Corinthians é muito bom. Faltam peças do Super Anem? Faltam. O Corinthians precisa de um treinador que chega aqui recolocando esse time na linha? Precisa. Ele fez um baita trabalho no Flamengo? Fez. Foi muito bem no Benfica? Nessa última temporada, não. Mas, será que essa volta ao Brasil não seja o refrigério que o JJ precisa? Pode ser. Não é? Então, é uma informação, sim, muito, mas muito, 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 muito interessante. E o Corinthians precisa definir, gente. Não pode esperar. Até, sei lá, quando essa espera por um treinador, né? Então, neste momento, com essa informação, do que ele pode trabalhar a partir de março, eu acredito muito que o Corinthians possa vir a tentar algo em relação a Jorge Jesus. E o Corinthians ainda tenta uma última cartada na relação ao Luiz Castro. Mas o Luiz Castro está praticamente realmente fechado com o Botafogo. Mas o Corinthians está aí, está vivo no mercado. Só que essa essa notícia que o JJ já pode assinar um contrato a partir de março, ela abre, né? Um espaço sem precedentes na cabeça da diretoria do Corinthians. E a própria Fiel começa a sonhar com um baita treinador. A possibilidade do Corinthians ter um treinador que lhe traz, que lhe representa, né? Em todos os momentos. Então, vamos aguardar que, de repente, a fera Jorge Jesus pode sim, por que não, desembarcar no Parque São Jorge. Tá? Não estou cravando nada, não estou dizendo que Jorge Jesus já é treinador de Corinthians, é parte do meu pequeno conhecimento em relação à história do Timão, mas eu acredito muito que podemos finalmente ter um final feliz. tá ok? O Timão treinou, tá tranquilo, né? O Xavier e parece que então o Fagner provavelmente esteja fora do próximo jogo por questões musculares. O Xavier já é certeza. Isso pode elevar o Fagner também para o elenco e virarem dois monstros lá para sair de lá louco para jogar bola. É o Corinthians trabalhando, treinando para o jogo de sábado. Tá ok? E a quem tiver sede de saber de Corinthians é só entrar no nosso canal. Em breve nosso site acho que estará melhor do que eu, né? Mas é bom, é bom, é bom, é bom. E essas discussões dos jogos são feitas aqui por nós mesmos. Tá ok? Mas é isso, Fiel, essa é a notícia, é uma notícia sensacional, é uma notícia que leva o torcedor para dentro do Corinthians e traz o Corinthians para fora do seu torcedor. para aqui fora o torcedor poder abraçá-lo e ele sentiu o carinho da torcida que é muito importante. Tá? Então a notícia é essa, tá ok? Pode pintar sim no Corinthians, tá ok? O Jorge Jesus, porque ele pode trabalhar até o fim do ano, tá? Sem com que falhe alguma coisa assim, você não vai trabalhar agora, não assina. até o final do ano ele pode trabalhar. E consecutivo a gente consegue ficar mais tempo depois, né? E vamos esperar então para ver qual vai ser essa novidade. Será que JJ vai aportar no Corinthians? Será que depois de 1º de março o JJ pode ser esse treinador? Não. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu me surpreendi, parabéns novamente a identidade corintiana pela informação que o JJ pode assinar um contrato com retrocesso de idade para que possa atuar em vários clubes ainda. O time continua treinando, como eu disse, não vai dar mole para ninguém. E agora vamos esperar essa situação do Jô para a gente poder tomar a atitude correta. Tá ok? Bom, acho que é isso, Fiel. Essas são as informações. Volto mais tarde. Estamos sentindo contato com o Luiz Castro. Estamos sentindo falando diretamente com o treinador. Tá ok? Para que vocês tenham a melhor informação possível. Tá ok? Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, seu like, que é muito importante. Vai lá, dá uma, dá uma, também, curte lá. A live do Capitão Corintiano, do Fernando, né, que é o Alve Negro Paulista. E mais tarde a gente volta aí com mais informações. Se for coisa rápida, um vídeo curto, se for um assunto muito extenso, a gente entra numa live para detalhar para vocês. Mas será que JJ vai pintar no Corinthians? Vamos aguardar. Tamo junto e vai Corinthians. tchau. 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 Tchau.